Na que cante você arrecada o dinheiro que precisa para a realização dos seus sonhos e projetos? Tudo num só lugar, com total segurança e na única plataforma de vaquinha online ou crowdfunding premiada internacionalmente. Para contribuir com uma campanha, basta explorar nossa ampla lista de campanhas ou usar nossos mecanismos de busca para encontrar uma campanha que esteja alinhada aos seus interesses. Uma vez encontrada, leia tudo sobre a campanha e visite o site e as redes sociais do projeto ou do criador para obter mais informações. Decida o valor que deseja doar, levando em consideração suas possibilidades financeiras ou as recompensas oferecidas. Realize o pagamento com facilidade, seja por cartão de crédito, piques ou boleto. E se preferir, você pode parcelar sua contribuição em até 12 vezes. Não se esqueça de ajudar o criador da campanha a impulsioná-la, compartilhando-a com seus amigos e conhecidos. Lembre-se, o sucesso da campanha depende da sua ajuda. Criar a sua campanha é também muito simples e tudo acontece online em poucos passos. Para começar sua campanha, elabore um vídeo impactante ou escolha uma foto criativa que represente o propósito dela. Em seguida, conte a sua história de forma envolvente, explicando por que essa causa é importante para você. Para incentivar as pessoas a contribuírem, ofereça recompensas criativas e lembre-se de incluir os custos de entrega, caso envie algo pelos correios. Cadastre seus dados financeiros para que possamos enviar os valores arrecadados diretamente para você. Não deixe de compartilhar sua campanha com sua família, amigos, colegas de trabalho e em suas redes sociais, ampliando o seu alcance. Fique atento às nossas dicas para movimentar sua campanha e alcançar mais pessoas. E o melhor de tudo, receba o valor arrecadado na conta que você compartilhou conosco, sem burocracia. Aqui, facilitamos o processo para você colocar sua campanha em ação e alcançar o sucesso. A Kikante é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikante – 1 bilhão para o Brasil Faça parte da plataforma onde causas, projetos e artes se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.